Sobre mulher, mãe, esposa, e a Ana Júlia para falar sobre a organização de mulheres conscientes. É um dia em que a sociedade inteira está abstrômoda, mas a nossa reflexão é que como nós somos tratados todos os dias do ano? Será que como nós somos tratados de ficar hoje com o governo de nós, se entende durante o governo? Será que o respeito, a igualdade, a luta com o salário igual é feita, como dizia, com homens e com mulheres? Durante um evento, a nossa posição social foi lógica para que possamos apenas mães e esposas para que mudassem o mundo seguinte. Isso, como é que a luta de mulheres que não se calaram de anos e de anos para tratar a vida da sociedade, é que hoje temos o direito de votar, o direito de estudar, o direito de mudar a vida e o direito de estar nos lugares sociais, os quais foram sempre respondendo a que estudamos. O nosso papel hoje, como mulher, como estudante, como jovem, é que nós, mulheres, temos as dúvidas em causa da nossa luta. Porque se nós não cumprimos, a sociedade nunca vai desprepar, 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 nunca vai desprepar o direito. Obrigado. 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 Obrigado.